Olha galera, eu te levo tudo para beber tanto, eu tenho muita, olha É doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é favor, é favor, é favor, é doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é favor, é favor, é favor. Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho É doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É doido que eu vou fazer propaganda de você Então pessoal, olha aqui quantas fotos que eu tenho da Bianca dos Youtubers E galera, eu vou mostrar agora pra vocês Olha quantas fotos da Bianca dos Youtubers Maria, Gregorica, todos os Youtubers Até pro Joãozinho, viu? E eu preciso muito, vou fazer pra me ajudar aqui do João Entendeu, galera? E eu vou escolher Sou longe, Maria Sou longe? Sou longe Não falou que sou longe Vem, cê Não é que tem mais negócio que eu Espera aí, galera, espera aí que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho Vem cá Vem cá